Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smackdown O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E bem, eu vou ser sincero, eu nem estava a contar para falar sobre isto hoje Tinha outro tópico alinhado, mas aconteceu o Smackdown de sexta-feira E eu senti que, já, pessoal, a Brand Split acabou Tipo, cagam nisso, a empresa pode não estar a dizer isso Pode haver ainda lutadores do Raw e lutadores do Smackdown Só que vamos ser absolutamente sinceros, a Brand Split terminou Com a unificação dos títulos principais na Wrestlemania Com os usos a irem atrás dos Raw Tag Team Titles Como foi anunciado no Smackdown Algo me diz que nos próximos 3 meses os títulos femininos também vão ser unificados Por isso, efetivamente, nós vamos voltar a ter um sistema um bocadinho mais balançado em relação aos títulos E isto também quer dizer que, cada vez mais, malta do Raw vai aparecer no Smackdown Malta do Smackdown vai aparecer no Raw Até que, eventualmente, eles vão, tipo, simplesmente, vão ao site E aquela parte que tem o logozinho a dizer Raw Smackdown Vão tirar isso Se calhar até ainda vão fazer, tipo, um draft este ano Que seria a coisa mais sem significado que eles podiam fazer Mas, pronto, é cagativo Já não vale a pena Morreu Agora, é importante perceber Porquê que morreu Porquê que a Zaluli, neste momento, decidiu, tipo, cagar no assunto Não foi de agora Honestamente, a Brand Split já tem Sofrido uma morte bastante dolorosa ao longo do último ano Porque A Zaluli não tem como sustentar Shows Que se aguentam só com as rosters que têm Agora Porquê? Quando a Zaluli cria a roster do Raw e a roster do Smackdown Certamente eles tentam fazer as coisas de modo balançado Para terem uma boa mistura de main eventers Uma boa mistura de mid cards Para darem, tipo, um bom bolo de Para encher ali o show Tem, tipo, malta que eles estão a apostar E estão ainda por baixo E nas futuras estrelas que eles vão desenvolver Claramente as coisas estão feitas dessa forma para o Raw E para o Smackdown, não é? Não 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 Tu tens uma empresa que Acima de tudo está a tentar gerir Os seus main eventers E onde há de pôr as suas grandes estrelas Porque no fim do dia Parado é o da Zaluli Essa malta é que vende Ou o pessoal não vem ver o Chad Gable Ou O Fosca-se Sei lá O O O Apollo Crews Não Malta vem ver Brock Lesnar Roman Reigns Bianca Belair Becky Lynch Ronda Rousey Essa malta Esses nomes É que atraem Por isso A empresa Gere bem Quem é que está em cada show E quem é que são os headliners E depois o resto Tipo Pessoal Se vocês querem Para aqui Não estou a dizer que é assim Tipo Cada um vai para onde quer Não é Mas tipo Não é tão importante Ou pelo menos parece Que não é muito importante Da maneira como são geridos O resto das rosters Porque se fossem bem geridas As coisas não estariam da maneira que estão agora Que é Tu tens O main event Que É o que o pessoal quer ver O que é importante E atenção Não é por ser bom É por E não estou a dizer que seja mal Mas é porque É o que a empresa diz Que é importante É o que eles dedicam mais tempo É o que eles fazem recapitulações Do que acontece no Smackdown No Roy Do que acontece no Roy No Smackdown É o que Eles puxam à frente dos fans E dizem Isto é o mais importante Isto é o main event Isto é a coisa mais importante Que há nesta empresa E atenção Isso não está errado Porque é verdade Agora Basta olhar para o quintal dozinho Como é que A AEW Que também tem Lá está Eles não são Uma empresa de wrestling Assim tão diferente Tipo também tem os main eventers Também tem os seus midcarders Também tem a sua malta Futuras estrelas E tipo Malta que eles estão a construir Porque é que Os fãs Da AEW Estão sempre com o hype Todas as semanas Para o Dynamite E o pessoal Que vê Da AEW Tipo Já tem hype Para as cenas importantes Mas o resto é tipo Enche a chouriço Porque a AEW Dá importância Às coisas Enquanto a AEW Foca-se mais No topo Nos grandes nomes Nos grandes momentos E o que acaba por acontecer É que tu realmente tens A empresa que tem Os maiores nomes No mundo do wrestling Pá Vamos ser sinceros A Ronda Rousey O Brock Lesnar E o Roman Reigns E a Becky Lynch Em termos de reconhecimento Em termos de nome Nem estou a falar Tipo em capacidade de wrestling Esses nomes São maiores Do que Uma Grande parte Do roster da AEW E Tipo São Os nomes Do mundo do wrestling Não dá para evitar isto A cena é AEW escolhe Empleirar-se Em cima Desses 5, 6, 7 Nomes importantes Que tem E A AEW Não diz Que Ah Os nossos main eventers Os nossos mid carders É tudo muito bom É tudo muito bom Não Tens claramente Main eventers Tens claramente mid carders Mas Eles não estão Tipo numa pirâmide Tipo É mais Uma base Tipo Onde Uns estão Podem estar acima dos outros Mas Eles Estão lá para Segurarem um bocadinho Uns aos outros E para Acima de Serem grandes estrelas É Serem As grandes estrelas De um grande programa E O programa está acima Das estrelas Enquanto Na WWE Na WWE Honestamente As estrelas Estão um bocadinho Acima do programa Tanto que Eles andam um lado Para o outro E é cagativo E Tudo bem Que até pode haver Tipo Ah a USA Se calhar Quer Ter malta exclusiva E a Fox Também quer Ter malta exclusiva Isso é tudo muito giro Isso é Toda uma outra componente Mas Tu começas a olhar Para baixo Dos main eventers Na WWE Tu olhas para Títulos de midcard Que São quase ignorados Ah mas aparece em televisão Sim mas qual é a importância Que tem um título Que volta e meia aparece Ou que estão em combates Que são anunciados Tipo A última da hora Ou que não tem Tipo Importância nenhuma Ou tem pouco tempo Tipo O que é que isso interessa? São segmentos Apenas que estão ali Encher chouriço Antes de aparecerem As verdadeiras estrelas Mais um ano que passou Mais um ano Em que o título intercontinental Nem sequer aparece Na Wrestlemania E este ano Nem o título Dos Estados Unidos Foi lá parar Porquê? Porque não é importante Não é E se não é importante Porquê que há de estar No maior show do ano? Títulos Tag Team Tu neste momento tens Duas divisões Tag Team Três até se contaste Com a divisão feminina Que Tem nomes A segurar As pontas Tens tipo Os Usos No Smackdown Tipo E o New Day Tipo São as duas Grandes equipas Que seguram A tag division Do Smackdown Há aqui Cinco anos E o resto E o resto é Pisces No Raw Tens os RK Bro E os Street Profits E o resto é Pisces Na Women's Tag Division Tens agora A Sasha Que é uma É um nome É um main eventer Que está lá A segurar ali Com a Naomi E o resto É Pisces Porquê? Porque não há importância Não há Tipo Maneira de criar Interesse No resto Porque não são Estrelas Para que estar A dar atenção A malta Que não é Estrelas Quando tens de dar Mas é atenção Às estrelas Tens de dar tempo De televisão Às estrelas Porquê tens Um promo Porquê Porque é que tu Vais dar 10 minutos A um combate Do Ricochet Quando podes dar Esses 10 minutos A um segmento Com o Roman Reigns O que acontece Depois É que realmente Essas Estrelas Esses main events Esses top guys Não estão lá Duas horas Não estão lá Três horas E depois Tens de preencher Essas duas horas E essas três horas Com O resto E se O resto É merda O que acontece É que o público Não quer saber E por isso é que Cada vez mais Ouve o O audio Sweetening Quando aparece Uma porra de um face Que não tem reação Ou pior ainda Um heel Que não tem reação Tipo E de repente Chegas a um ponto É que tu tens de decidir Tipo Nós temos duas rosters Que Honestamente É uma Tens uma Tens uma roça Tens a roça geral Que toda junta Consegue ter um grupo De estrelas Que consegue dar Um show de três horas E mais facilmente ainda Um show de duas horas Por isso no final do dia Esta brand split Quando a Da Luís Estava a ser gerida Desta forma E ia acabar Sempre assim Quando O interesse nunca foi Ter uma brand split O interesse foi Tipo Dizer Ah Se tu queres ver estas pessoas Tens de ir a este programa Ou se queres ver estas pessoas Tens de ir a este programa Mas de repente Quando o interesse Começa a descer E tipo Ah se calhar A gente vai dar algum interesse Então vamos pegar neste gás E vamos pôr neste programa E vamos levar este programa Ah vamos pegar este gás E pôr lá para sair neste programa Só desta vez Mas só desta vez Também não faz muito sentido Tipo Porque tem de dizer uma storyline Então ele vai lá Tipo fazer uma storyline Ah mas se calhar Uma storyline tipo Se calhar tipo Ele vai e faz qualquer coisa Também na marca em que está E tipo de repente Tipo Ah o que é que são marcas Por isso eu olho para isto E vejo sinceramente O O que ia acontecer Desde o início Que é As coisas voltarem Ao que eram antes E Atenção Antes que venha alguém dizer Ah mas O pessoal andava a pedir Pela brand split E agora já não quer Primeiro eu acho Que não é a questão De ninguém Não querer Eu acho que o pessoal Que queria a brand split Tinha os seus motivos Para a querer E acho que ainda os tem Porque nós temos agora Realmente não é uma brand split Ah E segundo A coisa que o pessoal queria Era uma brand split Bem feita O que é que serve fazer Tipo O que é que serve fazer Uma brand split Se não vais Fazer as coisas bem feitas Tipo Mais mal não fazer Por isso Eles agora estão É tipo O pessoal pediu Olha construa aí uma casa E eles puseram tipo Umas tábuas Puseram tipo Umas telhas E fizeram Umas Umas Contraplacados Encostados Às tábuas Uns 3 ou 4 pregos Em cada lado Tipo Está aí uma casa E o pessoal ficou Não Isso está uma merda Isso não é Isso não é Uma porra de uma casa Isso vem um vento Derruba essa merda E agora O que é dele ali Está a fazer Então pronto Vamos desmontar esta merda Pronto Vamos voltar a coisa E o pessoal Fica tipo E há mais vale Porque isso não é uma puta De uma casa Isto não foi uma puta De uma brand split Foi tipo no início Quando as coisas Estavam a ser montadas Para ser Ih cara Isto vai ser Porreiro Caraca Mas depois foi tipo Ah Pois Se calhar não Mas pronto Isto é um ponto de vista Em relação a tudo isto E apesar de não ser Oficial Oficial E até digo Que é capaz de haver Uma porra de um draft Ainda este ano Que seria a coisa mais estúpida Brand split Está a ir à vida Honestamente E tarde ou nada Vamos voltar à era Dos super shows E afins Por isso Yeah O que é que vocês acham? Acham que realmente Isto é o fim da brand split Ou vamos simplesmente Continuar a fingir Que isto está a funcionar? Deixem as vossas opiniões Como sempre nos comentários E bem minha gente Muito obrigado pela vossa presença Que as tremas para a semana Para mais um smartphone Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Está na descrição Ou em smartphone.net E já sabem Vejam todo o ótimo conteúdo Que a gente tem No canal Espaço de fontes Hoje aos domingos Segunda-feira Jovem Battle Royale Até para a semana Fiquem bem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri